É melhor já ver tudo que eu... Não! Vai! Lê! Vai que tá gravando! Nossa, porque tudo isso me faz! Vai, fala logo! Mamãe e papai, se em algum momento Deus não pudesse estar presente, Ele então criou os pais. Ainda não cheguei ao mundo, mas já sei que Deus me deu os pais maravilhosos, que sou um bebê muito sortudo por isso. E nesta nova fase, todos os problemas e dificuldades se transformam em amor. Hoje todos estão ansiosos para saber se sou menino ou menino, mas antes de revelar o meu segredo, eu quero compartilhar com todos vocês a alegria de fazer parte dessa família. Sei que serei muito amado, cuidado, protegido, pois já sinto tudo isso na minha barriga quentinha da mamãe. Sei que o papai... Salve o povo! Ô, é minha cabeça! Vem pensando muito em trabalhar, papai vem pensando em trabalhar muito para que nunca falte nada. Mas quero que saiba que pode dormir tranquilo, que Deus já preparou tudo e não existe erro nos planos de Deus. Mamãe, não tenha medo, a senhora é uma excelente mãe, e isso para qualquer uma. A senhora foi escolhida por Deus para essa missão. Papai, sei que será um pai maravilhoso, já sinto o amor de vocês por mim, mesmo sem vocês saberem se sou menino ou menina. Não posso esquecer também da minha irmãzinha Mel, e do meu irmãozinho Theo. Amo vocês também. Segura a emoção, o momento mais esperado chegou. Então agora vocês saberão se vou usar maquiagem da mamãe ou jogar bola com o papai. É menino! É menino! Só que a garçadora é menino! É menino, é menino! É menino! Não dá para saber! Cumpre o zumbra da bola! Eeei! Aí agora você vai ler a pista 2. Top! Muita bexiga! Valeu! Não! Gente, a pista 2! Vai lá, Fabi! Eeei! Tá chegando o momento, só mais um pouco! Mãe, me deixa aqui! Mãe, Fabi! Estou um bebê criando todos, e tal vocês compartilharem o bolo? E vocês cortam o bolo! Aqui, ó! Por aqui! Vem, mano! Manda esse café forte! Tá gravando? Deixa eu ver aqui! Não, eu não gostei, não! Não, eu não gostei, não! Não, eu não gostei, não! Depois! Depois! Eu não gostei, eu não gostei! Tchau! Cadê o papel? Eu faço! Eeeeei! A gente virou! Eee! Tocaram o bolo! Pista 3! Tchau, bolo! Tchau, bolo! Tchau, bolo! Tchau, bolo! O que é que é que é que é que é a mulher? O que é que é a mulher? O que é que é a mulher? Ixi, Mia! Minha, é menino, né? Aí, ó! Cadê a Alife? Alife! Albreira, albreira! Aleluia, irmão! Aleluia, irmão! Missionário! Aqui, ó! Em nome de Jesus! Vai falar este lado, então é aqui, ó! É o contrário! Vai ser um pouquinho de cima pra hoje! Manei que era a menina! Manei que sabia! Manei que sabia! Manei que sabia! Manei que sabia! É a menina! 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 Eu pensava que era moleque, né? Tá vendo? Tá ligando? Tá ligando! É uma menina! Tá ligando, mano! Tá ligando, mano! Tá ligando! Falei! 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 Ninguém sacou o dinheiro? Falei! Falei! Falei!